A Rússia promete uma reação adequada às novas sanções anunciadas pela União Europeia. Bruxelas ampliou a lista negra das empresas e cidadãos russos sancionados devido ao apoio que Moscovo está a fornecer ao conflito armado no oeste da Ucrânia. O vice-ministro russo da Defesa, o primeiro vice-ministro da Defesa e o chefe do Estado Maior das Forças Armadas da Rússia são algumas das figuras visadas. Em vigor a partir de hoje, a nova vaga de medidas visa mais 19 pessoas e 9 entidades. Desde março de 2014, a União Europeia pôs em vigor diversas ações punitivas contra personalidades ou empresas russas. Até o momento, 151 pessoas e 37 entidades fazem parte da lista negra.